Olá pessoal, estamos aqui com uma televisão da marca OAC, é uma LCD 32 polegadas, o problema dela é que de repente ela parou de ligar, ficava apenas aqui a luz vermelha acesa aqui embaixo e quando você apertava para ligar ela não ligava, mudava aqui para luz azul e ela não ligava, eu peguei e abri, como vou mostrar para vocês aqui ela já está até aberta, tirei aqui a placa da fonte, no início eu percebi que tinha um capacitor estufado que era esse capacitor aqui, ele estava estufado, eu peguei um outro aqui, troquei, liguei, ela demorava um pouco, uns 15 minutos mais ou menos ela ligava depois ela foi até que parou de vez, analisei tudo aqui, analisei aqui, fiz tudo que eu podia fazer, não consegui arrumar, eu levei ela para um técnico primeiro, ele examinou primeiro essa placa aqui da fonte, trocou mais alguns capacitor, fez uma ressolda, trouxe novamente, ela ligava, funcionava, depois que você desligava, ia tentar ligar novamente, ela não ligava devei para ele de novo essa placa da fonte e levei essa placa principal, ele andou mexendo novamente nas duas, trocou mais algum capacitor, algum outro componente aqui e eu trouxe ela novamente, coloquei as duas placas aqui e enquanto isso eu estava vendo na internet para estar comprando uma placa dessa fonte e uma dessa principal a princípio eu estava vendo essa aqui principal, a princípio eu estava vendo essa aqui que é a placa da fonte que era mais em conta, tendo em vista, então eu vou comprar essa aqui para ver colocando assim que eu trouxe lá da assistência, ela ligou, funcionou a noite toda, outro dia eu fui ligar e já não ligou depois, durante o dia, voltei, ficava forçando aqui o botão power, até que ela ligava e parece que agora ela está normal, mas como devido a todo esse vai e volta, eu fiz o pedido da placa da fonte pela internet e ela chegou hoje e eu vou estar trocando a placa então para vocês, essa é uma placa idêntica àquela placa, nós podemos ver aqui a numeração e nós vamos então estar tirando essa placa aqui da fonte e vamos estar colocando então aquela outra nova ali que acabou de chegar eu espero que o problema aí se resolva e caso volte a acontecer, a última coisa a fazer seria trocar a placa principal deixando ele aqui, tem outro aqui, esse é um dos parafusos do aterramento tá aqui então, a placa aí que foi consertada, ela funcionou só que no início ela começou a ligar, depois quando passava alguns minutos que a gente desligava e queria voltar a ligar, ela demorava para ligar e como eu já tinha feito o pedido de uma placa nova, então está aqui a outra placa da fonte, vamos estar trocando então agora essa aqui é a que estava nela, é a original que veio com ela, ela está funcionando mas como eu fiz o pedido aí da nova vamos então estar colocando essa placa da fonte aqui nova para ver aí se vai funcionar, se vai continuar aí funcionando perfeitamente vamos estar tirando esse parafuso aqui que é o parafuso ali do aterramento e aqui é só estar colocando aqui no mesmo lugar igual a outra esse é o parafuso do aterramento, colocaremos ele aqui essa é uma televisão OAC e esse problema que deu nela aqui pelo que eu andei constatando várias pessoas reclamam do mesmo problema, ela fica no modo standby e não acende ali a luz azul e não liga e só depois de alguns minutos é que ela liga então está aqui, já coloquei aqui a placa, falta ainda apertar aqui mais um parafuso está aí colocado a placa então, vamos estar aqui conectando os cabos conectado esse cabo vamos conectar esse daqui e agora vamos conectar aqui o cabo de força e aí vamos estar testando agora, vamos estar dando aqui, ligando o power vamos ver se vai acender alguma coisa por aqui e acendeu, isso quer dizer que o problema aqui foi solucionado vamos ver aqui se ela vai ligar já apareceu aqui no meio da tela sem sinal isso quer dizer que o problema então foi resolvido ela tem uma televisão aí da marca OAC para vocês verem aqui, a marca OAC e o problema dela era que ficava a luz aqui azul acesa quando você apertava aqui o botão power só que não aparecia nada depois de muito tempo ela ligava funcionava perfeitamente só que quando você desligava e queria religá-la novamente ela não ligava, ela acendia o botão aqui azul e não ligava foram trocadas algumas peças aqui está a placa da fonte, a placa original foram trocados vários capacitores depois em seguida foram trocados também da placa principal ela voltou a funcionar, só que assim ainda quando ela queria ligar nesse meio período fiz o pedido aí da placa idêntica a essa e agora nós vemos aqui que a televisão aí voltou a funcionar perfeitamente agora vamos estar aí fechando, colocando aí a tampa traseira e está pronto aí o serviço isso aí você também pode fazer aí na sua casa não precisa ser aí um técnico para você estar resolvendo basta você gostar aí de mexer com esse tipo de coisa e vou fazer aqui um reaperto só para temos aqui a certeza de que está tudo bem fixado agora vamos estar colocando aí a tampa traseira vamos estar agora colocando aí os parafusos vamos lá Vamos lá. Tá aí então pessoal, a televisão aí voltou a funcionar, só o problema dela era a placa da fonte e ela foi feito aí um conserto, ela voltou a funcionar, só que eu já havia comprado aí uma placa nova, eu coloquei e aí está então a televisão aí funcionando perfeitamente. Aqui está a placa original, é a placa da fonte, ela está funcionando. Foi trocado aqui vários capacitores, mas como eu já havia pedido uma placa nova, achei melhor aí colocar a placa nova e tem essa placa aqui que ela ainda está funcionando, ela está boa também, ok? E desde já eu peço para vocês aí se inscreverem em nosso canal, temos um canal aí no YouTube, canal Carriel Produções, temos vídeos diversos ali para você. Entra lá, se inscreva em nosso canal, deixe lá o seu like, ative ali o sininho das notificações e compartilhe aí com todos os seus amigos, todos os seus familiares, para que todos possam ter aí acesso ao nosso canal. E temos também aí um segmento gospel, uma rádio web gospel, é uma rádio web gospel despertai, você que gosta aí ou que é evangélico, você pode estar acessando a nossa rádio através aí do link, clicando aí nesse link, você vai acessar aí a página da nossa na rádio, depois é só dar um clique lá no player e você vai estar aí então ouvindo a palavra de Deus através aí dos louvores, através da ministração, 24 horas por dia, ok? Um forte abraço, até mais, tchau!